Fala aqui, é lá no fone que vai ouvir. Oi, oi, oi. Fala alguma coisa, fala uma coisa pra ficar pra posteridade. Mamãe, você é muito linda. Morri. E magra. Ai, agora. Oi, hoje eu vim aqui contar uma das coisas que vocês mais me pedem, que é a rotina de pele. Eu tenho vários produtinhos que eu uso com a mesma finalidade e eu dou uma alternada. Então eu vou dar a dica porque eu acho que são produtos todos muito bons, mas que às vezes uma pessoa vai preferir um, a outra vai preferir outro, mas são todos maravilhosos. Começando por lavar a pele. Eu uso esse daqui da Vichy, que tem um cheiro ótimo. E agora comecei a usar esse da La Roche e eu estou amando. Eu acho que esse daqui deixa a minha pele um pouquinho mais sequinha, sabe? De oleosidade, eu tenho a pele um pouquinho oleosa. Eu não tô brilhando no vídeo, né, gente? Eu tenho a pele um pouquinho oleosa e ele funciona muito bem pra pele oleosa. Mas esse daqui eu também uso bastante, tem um menorzinho que é bom pra eu levar em viagem. Seguindo a saga da pele oleosa, eu limpo, depois de lavar, eu limpo a pele com algodãozinho só aqui na Zona T, que foi o recomendado pela minha Dermato Larissa Maravilhosa, com esse daqui. É uma solução anti-oleosidade. Também é muito bom. Aliás, essa marca SkinCeuticals é maravilhosa, tem muita coisa boa. Daí eu passo protetor. Eu passo protetor todo dia. Assim, às vezes eu esqueço, mas eu tento passar todo dia no rosto protetor. Porque eu tenho uma mancha de nascença, que muita gente nunca nem percebeu, tá? Me conhece há anos e nunca percebeu. Mas também é porque eu passo maquiagem e às vezes não dá pra ver. Mas tem uma mancha de nascença aqui e nasceu uma outra manchinha aqui. Então eu tenho que usar muito protetor pra pele não ficar manchada. Eu tenho vários queridinhos. Cada um eu uso numa ocasião. Esse daqui tem cor. Quando eu quero uma coberturazinha, mas eu não vou fazer make, tipo assim, só pra não assustar as crianças, eu uso esse da Vichy, é ótimo. Só que ele não é tão seco. Já esse daqui da La Roche, ele é mais sequinho. Ele é muito bom pra quando você vai fazer make por cima. E ele também existe com cor. Então se você quiser já usar uma cobertura sequinha, com cor e que protege, tem outras proteções e com cor. E um bem levinho é esse da SkinCeuticals. Ele tem um pouquinho de cor, só que ele é mais leve. Então ele não dá cobertura. Você pode botar uma base em cima. Se a sua intenção é ficar com uma carinha de base, de plena, você vai precisar de uma base ainda em cima desse. Daí, à noite, depois que eu faço esses passos, logicamente pulando o protetor solar, eu alterno entre esse ácidozinho, Efacler, da La Roche. Ele é ótimo. Só que eu só uso ele de duas a três vezes por semana, porque ele resseca um pouquinho a pele. E não passo nem perto do olho. Porque assim, às vezes se eu passo aqui, meu olho lacrimeja a noite inteira. Então tem que tomar cuidado. E daí, quando eu não uso ele, eu uso esse daqui, tá? Tipo, já tô triste que ele tá aqui já. Esse óleo é um óleo que quem usava, quem usa a rainha Elizabeth, tá? E Kate Middleton. E o Senna Tranquese, no caso. É, esse ó, que ridícula. Esse óleo é maravilhoso. Ele tem um cheiro muito bom. E ele hidrata a pele e desintoxica. Eu nem posso usar ele todo dia, mas eu amo tanto o cheiro dele, que às vezes eu faço tudo. Outro olhinho, que é uma dica muito boa de hidratação, é esse da La Mer. Vejam que eu usei muito já. Inclusive, ele quebrou aqui. Uma vez que eu fui levar pra viagem, eu preciso comprar um novo. Esse daqui, ele é muito bom pra hidratar, mas eu uso ele também como primer de maquiagem. Porque a base, a nossa pele suga a base, se ela não tá bem hidratada. Então, tem que hidratar bastante. Quem tem pele um pouquinho oleosa, como a minha, é bom passar esse, dar uma horinha, e daí começar a make, tá? Se você tem tempo, o ideal é isso. Hidratantes. Tem um da Vichy, que é um rosinha, que eu uso muito, quase todo dia. Ele acabou de acabar, que foi indicação da minha Dermato. Eu preciso recomprá-lo. Mas esse da Sisley, All Day, também é muito bom. Ele é mais levinho, então se a sua pele não tá precisando muito de hidratação, ele é ótimo. Quando a minha pele tá judiada, eu passo esse daqui, Embryolise. Eu conheci ele há alguns anos, eu acho, com a Nádia, se eu não me engano, em alguma maquiagem que a gente tava fazendo. Ele é ótimo, só que ele é bem concentrado. Ele, inclusive, é bom pra passar na mão, quando a mão tá meio seca. E... O que eu faço? Eu coloco a vitamina C no hidratante. Eu misturo. Eu aperto essa vitamina C da Clinique, que ela é fresh pressed. Ela é... Ela fica guardada aqui dentro, sem estar em contato com o oxigênio. Então ela não oxida. E daí, quando eu aperto, ela solta aqui, e daí ela entra em contato com o oxigênio. Mas daí você vai passar na hora no rosto. É pra passar imediatamente, porque não oxida, e daí você consegue usar todos os nutrientes da vitamina C. Uma vitamina C que você tem que abrir e usar ao longo de um tempo, ela vai oxidar e não vai adiantar nada. Então, essa daqui é maravilhosa. Por causa disso. Um negócio que eu tô passando, inclusive passei agora, é que eu tô com um probleminha de boca seca. Pou muito café. Eu tô usando esse cicaplast labial. Ele é muito bom. Então, já deixei a dica aqui. Tem de uma outra marca também, esse é da La Roche. Tem da Bepantol, eu acho. Que também é próprio pro lábio. Que também é muito bom. Área dos olhos. Eu, sinceramente, peguei três aqui, coisas pra passar no olho. Sabe, de ruga. Três aqui, três aqui. Um, dois, três. Gente, como tem produto, né? Só que eu não sinto muita diferença. Esse daqui é da Givenchy. Esse daqui é Estée Lauder. O cheiro, muito bom. E esse daqui é La Plée. São todos muito bons. Mas eu não sinto tanta diferença. Acho que também não é pra sentir, porque não é que eu tenho muita ruga e tal. É mais uma prevenção. São todos ótimos, mas eu não sei falar muito a respeito. O que eu sinto diferença, e que era uma dica da minha avó, que era maravilhosa, e da minha mãe, que também é outra mulher maravilhosa, era passar esse Nivea creme barato. Existe há milênios. Você acha em qualquer lugar. A minha avó antes de dormir passava aqui embaixo do olho. É pra olheira e pra ruga também. E a minha mãe também fazia a mesma coisa. Passava aqui e depois passava no cotovelo. Ele é super hidratante. Não dá espinha, tipo, não deixa hiper hidratado. Ele é perfeito. E o cheirinho Nivea, que é aquela coisa, pra mim lembra assim, infância. Porque eu lembro da minha mãe com esse cheiro. É isso. Poucos produtos. Quase não tem segredo. A gente quase não passa nada no rosto. É uma coisa bem natural. Mas eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês tiverem dicas de produto, me passem pra eu testar também, porque eu adoro testar produtos novos. E se vocês comprarem, testarem e gostarem, ou não gostarem, também pode comentar, por favor, pra eu saber o que vocês acharam. Beijos e até a próxima.